Seis pessoas ainda permanecem internadas em estado grave por causa do acidente entre um ônibus e um carro na noite de último sábado em Jaru. O acidente aconteceu na BR-364 em Jaru, a quase 300 quilômetros de Porto Velho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quatro pessoas morreram e 30 ficaram feridas. O ônibus interestadual seguia de Porto Velho para Cascavel, no Paraná, quando caiu numa ribanceira. Depois de bater de frente com o carro. O motorista, Fernando da Silva, de 42 anos, que morreu na hora, perdeu o controle do veículo de passeio e invadiu a pista contrária. No carro estavam cinco pessoas que seguiam para Teobroma, entre elas uma criança. Na hora do acidente chovia muito. A maioria dos passageiros não usava cinto de segurança. A mulher que estava no banco da frente do carro sofreu perfuração no pulmão e morreu na sala de cirurgia. Uma criança de aproximadamente dois anos também morreu. Uma outra mulher está internada no centro cirúrgico do Hospital Regional em Jiparaná e passa bem. Neste domingo à noite, mais três pessoas fizeram avaliação com o médico ortopedista e foram encaminhadas para Porto Velho. Este rapaz ajudou a socorrer as vítimas que foram retiradas do barranco com a ajuda de macas e cordas. Eu fiquei até com remorso, porque é um trem desse. Até medo de dirigir carro. O ônibus levava 30 passageiros. 25 ficaram feridos. Todos foram atendidos no Hospital Municipal de Jaru. Por mais que a gente esteja preparado, a gente nunca está esperando. Uma tragédia que a gente reza para nunca acontecer. E a gente, graças a Deus, conseguiu atender o que veio para a gente. Seis pessoas foram levadas para Jiparaná em estado grave. A direção deste hospital particular não informou quantas vítimas foram atendidas aqui. Mas uma mulher ainda está na UTI e o estado de saúde é estável. A filha dela não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha dela não resistiu aos ferimentos e morreu.